Olá amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota 13 de dezembro, segunda-feira Falta três semanas para o sorteio da Mega Sena da Virada A Mega das Megas Previsão do prêmio 350 milhões de reais Sorteio 31 de dezembro E o nome Mega das Megas Porque será o maior prêmio da história da Mega Sena da Virada Essa Mega Sena tão esperada pelos brasileiros Passa um ano aí aguardando essa bolada E é muito dinheiro o sorteio agora desse ano Lembrando que a Mega Sena está acumulada 6 milhões e meio Sorteio quarta-feira Terá sorteio da Mega Sena no próximo sábado, dia 18 E a partir do dia 19 de dezembro Não terá mais sorteio regular da Mega Sena Do dia 19 de dezembro até o 31 de dezembro Esses 12 dias A campanha será exclusiva para a Mega Sena da Virada Essa campanha é sensacional E detalhe, não acumula Vamos falar também da Quina 21 milhões de reais está acumulada E aqui na Loteria Aldeota, o rei do bolão Somos especialistas em bolões de alto dezenas Temos aí bolões de 15 dezenas 12 dezenas 9 dezenas Então você que quer apostar hoje Não perde tempo Chama aqui no QR Code As vendedoras estão de plantão Mandam as fotos dos bolões sociais caixa Nós temos bolões da Mega Sena para a quarta-feira Temos bolões aí da Quina para hoje Temos bolões da Lotofácil para hoje Essa Mega Sena da Virada Nós aqui da Loteria Aldeota temos Mais de 2 milhões de bolões oficiais caixa já registrados no sistema Que irão concorrer ao prêmio dos 350 milhões no dia 31 de dezembro Nós temos aí 201 bolões Nós temos realmente um portfólio para todo gosto Nós temos 40 jogos diferentes de 15 dezenas Inclusive nós falamos aqui quinta-feira Um jogo de 15 dezenas Nós lhe damos a oportunidade de participar por 453 reais Um jogo desse a probabilidade é 1 em 10 mil Só que nós formamos aqui os nossos combos 4 jogos de 15 dezenas Aonde as 60 dezenas estão presentes E se seu grupo ou você que quer fazer um investimento maior Comprar esses 4 jogos de 15 dezenas no formato do combo A sua probabilidade de acerto é 1 em 2 de 500 O jogo de 15 dezenas já é a aposta máxima da Mega Sena Que você consegue fazer Um jogo desse sozinho Se você for fazer na Casa Lotérica Custa 22 mil 522 reais e 50 centavos Aqui nós lhe damos a oportunidade de investir 453 reais Divide com 67 participantes É muito dinheiro 350 milhões você dividir aí com 67 participantes É muito dinheiro Se você conseguir comprar os 4 bolões de 15 dezenas ainda A sua chance é muito grande Sem falar da premiação que é diferenciada A premiação do jogo de 15 dezenas Se você quer saber mais detalhes Chama aqui as vendedoras Liga aqui no 853104550 Nós estamos aqui na central de atendimento No delivery da sorte Aonde nós mandamos deixar o seu bolão na sua casa Que mora em Fortaleza ou região metropolitana E você do interior do estado ou do estado Nós enviamos via Sedex Nós estamos mandando muito Sedex aqui para todo o Brasil Aproveito aqui para agradecer a você Cliente, amigo, apostador Que confia no nosso trabalho Sexta-feira recebemos o ranking de venda da Caixa Econômica Fomos primeiro lugar em venda em bolões em todo o Brasil Pela 16ª vez Há um ano que a Loteria Aldeota Há mais de um ano que a Loteria Aldeota O rei do bolão Vem aí em primeiro lugar em venda de bolões no Brasil Por quê? Porque nós fazemos um trabalho diferenciado Fazemos o estudo dos jogos Com todo o cuidado para você, apostador Que faz seu investimento Pagar o prêmio, né? Nós já pagamos o prêmio principal da Mega Sena De 105 milhões Onde cada apostador investiu 100 reais E ganhou 3 milhões Nós pagamos pela segunda vez O prêmio da Loto Fácil Onde cada apostador investiu 150 reais Levou para casa 127 mil O objetivo Realmente a gente faz o jogo com todo o cuidado Realmente para pagarmos o prêmio Então você que está nos vendo aí Compartilha esse vídeo para um amigo seu Essa época agora tem muita gente que não joga Não passa o ano jogando Mas vai jogar na Mega Sena da Virada É um momento diferenciado É muito dinheiro E aqui na Loteria Aldeota Nós temos uns bolões em altas dezenas É o nosso diferencial Mandamos deixar na sua casa sem nenhuma taxa Mandamos via Sedex E realmente são uns bolões ousados Então já compartilha aí com sua família Seu grupo de amigos E aqui nós lhe damos a oportunidade De você apostar sem sair de casa Se você não é inscrito no nosso canal Já se inscreve Curte o nosso vídeo Então não perde tempo Faça sua aposta agora As cotas são limitadas Todo ano acontece a mesma coisa Quando chega lá pelo dia 20 de dezembro ao dia 30 As pessoas chamam a gente Ah eu queria aquele bolão Não temos mais A gente vende muito rápido Você tem ideia Nós fizemos 100 bolões Depois fizemos mais 101 bolões Nós temos no bolão 201 E realmente esse produto de 15 dezenas Nós temos 40 opções diferentes É um produto que você não encontra em toda casa lotérica Realmente é um jogo ousado Então já faz aí sua aposta Para a gente via via Sedex para você Para no dia do sorteio Você estar com o seu bolão oficial Caixa na sua mão Para a sua segurança Para você buscar essa bolada Dia 31 de dezembro Então faça sua aposta agora Sem sair de casa Vem com o rei do bolão A sua sorte vai mudar Vem com o rei do bolão 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 Vem com o rei do bolão